Me conta um pouco como é que é um planejamento, por exemplo, está rolando aqui a feira, acabou, como é que funciona? Tem um debriefing, cara, isso aqui foi bom, isso aqui não foi, como é que já é o trabalho para o ano que vem? A galera que está trabalhando aqui não dá, né? Até para comentar, a BGS 2025 começa antes ou depois que acaba de 2024? Na verdade, ela começa antes da edição de 2024, ela já começou, a gente já tem, inclusive aqui no evento, ingresso para a próxima edição sendo vendido, com desconto expressivo do lado ali da loja oficial, com produtos da nossa marca, que já tem a camisa do ano que vem, então a gente já tem o KV, a arte do ano que vem, o produto sendo vendido, tem o ingresso do ano que vem, os expositores já começam a reservar seus espaços e a gente começa um trabalho que ele dura 365 dias ao longo do ano inteiro, correndo o mundo afora, falando com as marcas, após o evento, batendo um papo com todo mundo para ter o feedback, pesquisando a opinião, né, tanto dos expositores como dos visitantes e de fato, né, a gente não para, esse pós-feira ele é bem intenso, a gente só consegue tirar férias ali depois do Natal, que é algo que muita gente pergunta, ah, já parou agora, agora o trabalho, agora só pensa no que vem? E tem gente que imagina que a gente só trabalha um mês, né, para fazer uma feira nesse corte e é absolutamente impossível, são 13 setores na empresa, 51 pessoas na equipe permanente, chega aqui na feira, muitas empresas terceirizadas, são mais de 200 fornecedores diferentes atendendo a feira e ao todo a gente tem mais de mil pessoas trabalhando aqui no evento para a BGS e cerca de 10 mil pessoas trabalhando para o evento, somando vocês e todos os demais parceiros e expositores. Então são números grandiosos, um trabalho que não para e sempre olhando, né, o que a gente pode trazer mais, qual é a inovação que a gente vai trazer. Para o ano que vem eu ainda não posso revelar as novidades, mas eu posso dizer para vocês que a gente vai ter algumas mudanças bem bacanas, acho que significativas, para justamente fazer a BGS crescer e manter a sua importância, né, cada vez se tornar mais importante para o mercado de games. Por que você acha que a BGS deu certo, cara? Eu acho que o ponto principal é o que eu falei, assim, ó, eu, por exemplo, sou gamer, jogo até hoje, jogo meu pod ali todos os dias, estou ansioso pelo novo. Você não acha que está muito difícil não, cara? A juventude está... Ah, mas gente, hoje em dia o matchmaking dos jogos, ele dá a chance da gente se divertir, né? No FC 25 ali, né, o antigo FIFA, esse eu tento me manter ali, pô, tem que chegar ali nas primeiras divisões, não tem jeito, só fico feliz quando eu estou na primeira, então é um jogo também que eu sempre curti e acompanhei, eu como sou colecionador, né, tenho mais de 350 consoles no acervo, milhares de jogos, eu sempre joguei, então, assim, algo que até nessa reta final, eu chegava em casa de madrugada, estressado, cansado, né, que no dia a dia é estressante, às vezes, você convencer a marca, ou tentar mostrar para o público que você quer trazer o que ele quer, mas às vezes você quer anunciar antes, ter aquele anúncio que a gente já sabe há seis meses, só pode anunciar na semana do evento, é um desespero danado, mas eu chegava e parava ali minhas duas horas de jogo por dia. O meu mínimo é esse, meu mínimo ideal, duas horas por dia. Eu estou com você, cara. É isso. Eu estou com você. E, assim, mulheres, o estresse do videogame é diferente do estresse da vida. Você gritar com o seu amigo no videogame é muito menos estressante... É, porque falar que jogar... É, porque falar que jogar relaxa, depende do squad que você está jogando. O COD, o FC, eles são jogos aí que dão um estresse diferente. É um estresse diferente, é um estresse que depois você diz... Tem um monte do dia, né? Tem dia que a gente ganha mais e a gente sai feliz. Eu gosto de, assim, na hora de dormir, a última partida, pô, tem que sair bem. Senão eu vou até atingir o resultado. No FIFA é a mesma coisa, você tem que ir até a vitória, só dorme com a vitória. Só dorme com a vitória. Ah, senão dorme mal, né? É, então você acredita que muito do sucesso é por causa que está dentro de você essa coisa... Pô, você é um cara que joga, tal, e com isso você consegue se conectar com o público. No final das contas, é negócio, tudo é negócio, mas existe um cara que tem a essência do evento dentro de si. É, eu acho que não só eu, né? A equipe nossa é formada por gamers, né? A grande maioria são gamers também, pessoas que se divertem, que curtem. É claro que aqui é difícil, né? Porque a gente tem que trabalhar em prol da diversão dos outros. Sim. Mas eu acho que o importante é isso. No momento, não é aquele dia que de repente vai ser um pouco mais estressante e eu trabalho com games que vai fazer com que eu não queira jogar um game no final do dia. Então isso é algo que a gente continua tendo. E aí quando a gente vai lá fora, numa outra feira de games, para acompanhar, falar com... Trazer empresas para cá, a gente sempre reserva ali um dia de consumidor ali também para ter o lado fã. E aqui, na medida do possível, a gente está curtindo, né? Eu vi novidades ali, por exemplo, citando a My Arcade, que é uma empresa que nunca participou e tem réplicas de arcade originais licenciadas em miniatura. Eu já falei ali com uma pessoa da minha família e falei, ó, passa lá, faz a lista, eu vou lá só passar o cartão. Quero levar para casa para a coleção ampliar. Então, assim, a gente olha para as minhas novidades e fica ansioso. E tem coisa que no dia de hoje já acaba, já esgota. Então, assim, não posso esperar até domingo. Domingo eu já não tenho mais. O que você tem de legal na coleção, na sua coleção de consoles? Cara, eu tenho, assim, muita coisa, né? Eu tenho o primeiro Atari que eu joguei, que a gente conseguiu autografar com Nolan Bustin, o criador do Atari que teve na feira algumas vezes. Pô, animal. Eu tenho ali o primeiro videogame da história, o primeiro modelo de Odyssey, né? E aquela geração toda do telejogo, que não foi a minha geração, mas que eu corri atrás de comprar aqueles itens todos raros. Muitos consoles que não deram certo, né? Tem Play Dia, tem Nuon. Você tem aqueles da Apple? Você tem aqueles da Apple? Tem ele lá. Eu estou falando dele mesmo. Eu estou falando ali. Ali é um exemplar que não deu certo, né? Mas que a gente acaba trazendo para a coleção. Tem máquina de arcade. Tchau, 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 tchau.